Bom galera, é o seguinte mano, eu tô no começo do vídeo pra fazer um desafio bem legal pra vocês rapidinho, tá bom? O desafio é o seguinte, será que vocês me ajudam a bater a meta de hoje? A meta de hoje é um like, tá bom? A meta de hoje é um like, então quem puder ajudar o pobre Chucky com um like aí vai ser muito legal, tá bom? E hoje eu quero aproveitar e mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram, que eu tirou a última foto e também comentaram lá que foi o Felipe Cardoso, Ender João, Amanda Gabriele, Matheus Leite, Lucas Trap, Gabriele Vitória, Carioca, Marcos Mobile, Grace e também pra Adriel Santos, tá bom? Ó, super beijão, muito obrigado de verdade por ter me seguido lá no Instagram, tá bom? E gente, a palavra secreta de hoje é... Terno, exatamente, a palavra secreta é terno, então quem comentar terno vai ganhar coraçãozinho no comentário. Bom, hoje eu vim disfarçado aqui, todo chique, todo elegante, tá vendo? Olha esse terno azul que bonito, exatamente, né galera? Porque hoje eu quero explorar o mundo das pessoas aqui, só que não sendo o Chucky, sendo outra pessoa, né galera? Bom, ó, Alexa, peraí, já ouviu um saia morto, quer dizer que tem um casal aqui, Alexa, uuuh, que legal, velho. Nossa, tem uma casa flutuante, o que é aquilo ali? Ah não, não é dele, ah, tá, peraí, nossa, que mundo estranho, mas ok. Oi, quem é? Oi, ai meu Deus do céu, nossa, velho. Tá, onde que eles estavam aqui? Deixa eu dar um TP, será que eu consigo dar uma... Ah, eu não consigo, velho, porque parece que esse mundo eu conheço, sei lá, que estranho. Mas enfim, oi, quem é? Vou falar assim, ó, é, peraí, peraí, eles acabaram de me puxar aqui e mano... Eita, meu Deus, tá pegando... Caraca, MC Brinquedo Branco, que isso? Olha o cabelo, mano. Comenta aí, MC Brinquedo nos comentários, velho. Nossa, o cabelo dele é azul e rosa, que da hora. E a Alexa aqui é uma gata... Nossa, essa Alexa aqui, eu acho que eu até já sei quem que tá, quem que é ela, velho. Mentira, não sei não. Peraí, bom, é, salve, salve, cria. É, salve, salve, parceiro. Nossa, acampamento moderno. É minha, amor. Calma, gente. Então, como eu sou um cara aqui um pouco moderno... Não, você é humilde, né? Suavidade, vamos dar assim, suavidade. Peraí, você está diferente. Pensei que eu sabia quem era você, parça. Ah, não, não. Tá de boa, amigão. Vou falar assim, tá de boa, amigo, né? Porque, mano, de um lado tá aqui um cara de terno, todo formalzinho. Olharia-se tudo bem, como turistare. E do outro tá lá... Ei, cria, salve, parceiro. Meu Deus do céu, o que é isso que eu tô fazendo aqui, né? Achava que você tinha roupa verde. Nós é namorado aqui. Tranquilão, mora onde? Ei, gente, meu Deus. Ei, calma. Ó, deixa eu olhar aqui a minha carteira aqui. Ah, tá aqui. Tô brincando. Enfim. É... Ah, tá. Bom, eu moro na Zona Sul. Hehehe. Num condomínio, né? Hehehe. Meu Deus, essa risada é bem falsa, né? Eu sei. Convenhamos que é bem falsa, né, Chuck? Mas tudo bem. Mas, nossa, vocês são um casal muito bonito. E, aliás, deixa eu ver aqui se eles combinam aqui. É. Hehehe. Então, né? Vocês entenderam, né? Então, acho que combina, né? Combina assim. Meu Deus, galera. Do lado tem uma kawaii, do outro tem um funkeiro. O que que... Ó, eles têm um acampamento fechado muito legal, mano. Que da hora. É. Ele é... Obrigada. Ele é muito lindo, né? Ó. Ele falou... O Craudinho... Craudinho. Ela é da paz. E eu sou da quebrada. Ah, entendi. Casal maloca. Meta. Vou falar assim, ó. Meta. Meu Deus, gente. Comenta aí meta nos comentários. Desse jeito assim, ó. Meta. Desse jeito nos comentários. Quem comentar, mano. Vai ganhar coraçãozinho, tá bom, mano? Só pra gente zoar com esse casal aqui. É muito engraçado, né? Mas, enfim. Mas, vocês estão juntos há quanto tempo, né? Bom, eu vou pegar aqui agora um pouquinho de madeira. Pra não dizer também que eu sou um preguiçoso que não passo nada no mundo, né? Vou pegar madeira. E, mano. Eu só não entendi porque o acampamento dele tem umas cruz vermelhas ali, né? Não sei se eles são médicos. Não sei. O Otário não parece médico, não. Parece mais um funkeiro, né? Que provavelmente é um funkeiro também. Salve e salve, parceiro. Tá suave o bagulho. Bom. Um ano e não te interessa... Meu Deus. Que... Nossa. Pelo tamanho da cavala, eu pensei que a patada seria menor. Meu Deus do céu, meu tamanho da cavala aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Nossa. Pelo tamanho da cavala, eu pensei que a patada seria menor. Mas, ok, né? Bom. Nossa, amor. Ele é feio, mas é gente. Meu Deus, mano. Como assim? Como assim, gente? Eu tô sendo... Nossa, eu vou embora. Eu vou embora desse mundo. Gente, vocês estão sendo uns mal educados, velho. Já mandei logo assim, velho. Tá sendo mal educado. Por quê, mano? Olha o que ele falou. Ele falou... Ele é feio, mas ele é gente. Nossa, velho. Como assim, mano? Nós não temos... Ei, vem morar. Não estamos sendo... Vem morar com nós. Nossa, velho. Tá tendo tanta coisa que eu não tô sabendo o que falar aqui, ó. Vem morar com... É, isso aí. Isso aí. Bom. Exatamente. Eu concordei tudo aí. Vamos continuar aqui, mano. Que tá loucura esse vídeo aqui já, né? Mas enfim. Ó, verde e amarelo. Caraca, que da hora. É... Bom. Gente. Pera aí. Nós somos um... Se quiser. Pera aí. Vai querer ficar aqui? Bom. Eu quero sim. Sei lá. Mas vocês que sabem. Posso ficar aqui essa noite. E pela manhã eu vou embora, né? Bom. Dá um rolê aí. Volta depois. Ah, não, amor. Pera aí, pera aí. A Alexa tava falando pra mim ficar aqui, galera. Hum. Ah, não. Na verdade foi o Craudinho, né? Ixi. Então sai fora. Deus vem mais forte. Tá, eu tenho ele embora. Bom. E eu. Vamos ficar aqui de boas. Tá. Então é o seguinte. Tá, tá. Eu vou lá. Vou lá. Vou lá. Eles falaram pra mim dar uma volta, velho. Tá bom. Vamos dar uma volta então, né? Se eles falaram que é pra dar uma volta, então vamos dar uma voltinha aqui. Mas galera, esse casal tá um pouco estranho, velho. Porque primeiro, a Alexa, ela é muito mal... Meu Deus. Flecha. Esqueleto. Corre. Tô assentando em perigo. A Alexa, ela é muito mal educada, entendeu? O outro lá, o Craudinho. Beleza. Comentei Craudinho nos comentários. Ele é simplesmente uma louca lá que falou que eu não era gente, velho. Ele falou... Não, na verdade ele falou que eu era feio. Me chamou de feio, galera. Ai, não. Zumbizinho, não. Não, não, não. Sai fora. Sai, zumbi. Sai daqui. Ah, não, velho. Nossa, galera. Ferrou. Bom, vou voltar aqui pra casa, né? Porque eu acabei morrendo. Eu vou voltar pra campanha. Porque já tá muito tarde, né, galera? Fala assim, ó. Tô voltando. É, gente. Pera aí. Eles falam assim, ó. Você é louco? Você é demais, bebê. Nossa, amor. Você é linda. Calma. Amor. Nossa, meu Deus. Pera aí. Calma aí. Tô indo. Tô indo. Ai, ai. Meu Deus. Ei, que isso. Dá um beijo. Pera aí. Como assim dar um beijo? Galera, será que eles tão se beijando? Não, não é possível que eles me convidam pro acampamento e eu vou ficar de vela aqui, né? Ai, meu Deus. Eu vou ter que chegar aqui devagarzinho. Calma aí. Pera aí. Ué. Não entendi. Pera aí. Pera aí. Tá, tá, tá. Eu não entendi. Tá, acho que eles tão de boa, né? Pera aí. Eu voltei aqui porque tá meio estranho aqui, galera. Um beijão. Mano, o que que é isso, velho? Meu Deus. Eles tão se beijando. Ah, não. Não, não, não. Eles tão se... O que que é isso? Peguei no flagro. O que que é isso aqui? Ô, levanta aí, meu filho. Levanta. Meu Deus. Levanta. Nossa, atrapa... Meu Deus. O que que é isso? O que vocês estavam fazendo? Ai, o que é isso? Cria. Vou quebrar essa cama aqui. Vou quebrar esse acampamento. Mano, não entendi absolutamente nada. Tá empatando o negócio. Ai, tá do... Que negócio que eu... Bom, galera. Mano, vamos sair aqui agora desse mundo aqui. Que esses casal aqui, mano, tá... Tá, não tá com nada, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Compartilha com o máximo de pessoas. Mano, que casal maluco, velho. E tchau!